Música Primeiro-ministro, doutor Matanduak, congratula a equipa instaladora da Universidade Católica Timorense, João Paulo II. Congratulação, NSF Governo Ratoli-Russi, na discurso e na cerimônia de inauguração da Escola Universidade Católica Timorense, para a lida dele, semana, nem. Se o Governo ratou parabéns para o membro da Comissão Instaladora, que contribui para a realização da ideia de estabelecer o ensino superior católico, e a esperança catálica. Se o ensino superior da NB, excelente, que conquista mérito no destaque da Sociedade Nacional da NB, e a mudança interdependente no competitivo LUTAM. Estamos por isso de parabéns a todos os membros da Comissão Instaladora, e todos aqueles que contribuíram para a materialização da ideia, bem como todos os funcionários, peritos, técnicos, especialistas, professores e voluntários, religiosos e leigos, que direta ou indiretamente deram a sua colaboração para o desenvolvimento da estratégia, dos estatutos, e para o cumprimento de todas as condições legais e acadêmicas, que possibilitam o lançamento deste importante estabelecimento de ensino superior. O estabelecimento de ensino superior, que desenvolve a grande vocação da Igreja Católica, enquanto serviço à comunidade eclesial e humana, não só a formação integral dos jovens e adultos, em conhecimentos técnicos ou científicos, mas também em valores e méritos cívicos, humanistas e morais, que irão certamente promover a formação de cidadãos crentes, de famílias e comunidades cada vez mais tolerantes, equitativas, inclusivas, democráticas e pacíficas. Valores que podem e devem contribuir para bom desenvolvimento, sustentável e equilibrado, o principal recurso que temos no país, os nossos cidadãos, e que, se soubermos aproveitar, poderá se transformar numa enorme fonte de criação, de inovação e empreendedorismo capazes de posicionar o Timor-Leste no século XXI, na conquista de novos parceiros e mercados, rumo ao crescimento, desenvolvimento e prosperidade. Participa em a cerimônia e inauguração da Universidade Católica Timor-Rencené, ex-presidente da República José Ramos Horta, esposa primeiro-ministro Isabel Ferreira, arcebispo arquidocésio-metropolitano de Lí, Dom Virgilio do Carmo da Silva Sdb, madre no padre Sira, membro-governo, diplomata no convidado Sira Selo, Agostino da Costa, Lepodina de Carvalho, Zémen.